João Pereira falou, explode a boneca no chão Boa! Explode a boneca no chão Boneca, boneca, boneca no chão Caralho, viado! E morreu Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques E aí meus loucões e louconas do Brasil, tudo bem com vocês? Opa galera, eu sou o Leon Molo, e se você é um fodinha, é claro, já bate no joinha E novamente com um dos quadros mais descontraídos e divertidos aqui do canal, né? O Quem Te Disse Isso, um quadro de desafios, e hoje estamos aqui com ele, o loucão das louconas Vamos deixar no vácuo mano, beleza mano? E aí mano, você tá com vergonha? Eu tô com vergonha de vocês mano A primeira pergunta galera, é da follow me Daniel Tentem falar 10 palavras começadas pela mesma letra em 10 segundos Quem perder, quem ficar por último, se ferra Vamos tirar 0 e o 1 Vai 0 e o 1 2 ou 1 Ô louco Como é que você conhece? 2 ou 1 2 ou 1 Ah é Você saiu? Não ué Não, você sai né? 0 e 1 Não Então, qual que vai ser a letra? Tá E o que? F F A letra é F Ele tá feijando Ele tá feijando Vai Farofa Faca Feijão Figa Figa Gui Tati Gui Tati Seis 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 Gui Genova Gui Genova Gui Genova Gui Genova Gui Genova Então mano, agora o Lucas Vai Escolha aí pra minha letra Não vai sacanear não A gente escolheu a letra fácil Não, não, não É... Tá bom 3, 2 Não, você tem que falar antes caralho? Não, pera aí Eu falei antes de abertes Vai, fala a letra aí X Valeu Xuxa Xadrez É... Porra, sacanearam mano Não, não, não vale mano Não, não vale, vocês sacanearam mano Não, não vale Xuxu Xícara Xuxu acho que é com CH Ah é, quase incrível Então letra O O O Cara, vocês estão sendo otário mano Sim Otário, vai continuar Otário Não mano Perdão Mano, vocês falaram Não pode falar a palavra difícil Mano, o O Não é difícil Pô a gente falou a letra normal mano O último letra do time B B B B Bola Bianca Bárbara Beatriz Bexiga Balão Binóculos Boneca Iiiiiiii Tem bichão Tem bichão Fala um monte de nome Ô, gravo mais com você não Não mano, vocês têm... Vambora, 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 mano, sai dessa, sai desse lado, me chama quando você fala de ser ladrão Ah, o canal só pra mim? Vamos aqui então, para a próxima pergunta aqui, ó Pode sentar que vocês vão voltar que eu sei, vai Tá, então vamos para a próxima pergunta, quem perdeu foi o Daniel Próxima pergunta é, maneiras de ser ladrão, com o Lucas Seu cu, mano, não comecei não O Daniel perdeu, né, então o próximo desafio vai ser para o Daniel Então, Daniel, leia você mesmo qual que é o próximo desafio Da Julia, vai lá A Julia perguntou, por que quando fazemos twerk, nossas costas doem? E quem é que eu disse isso? É bicho, é Qual pergunta que você acha legal? Essa aqui, essa aqui, ó Da Ana, ela adora? Nossa, como se faz um anal giratório? É Como se faz um anal giratório? Essa Ana, ela adora aí Como é que vocês imaginam que seja um anal giratório? Ai, que del... Cara, será que o cara, tipo, chega, bota, bota, tipo, banquinho assim Aí a mina tá de, 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 né Aí o cara pega, tipo Ele gira, você acha? Acho que não, acho que ela gira E se ele girar, o pau dele vai quebrar, né Ela que gira, ela que gira Ela que gira? Então, como é? Ela vai girando, ela vai girando e gritando Ai, que delícia Ela vai assim, ai, que delícia Não é assim também, o cara vai Ela apoia, ó, beleza Apoiou aqui, ó Aí ela vai Ah, no mesmo lugar É, vai Como se essa cadeira tivesse um buraco aqui no meio Isso Então tá, a cadeira entra no buraco Gira aqui Ai, que delícia, cara Vai, vai Tá ficando mais animado Vai, vai Vai, vai Ai, ai, que delícia, cara Então você tem que ter uma cadeira própria pra fazer o anonilatório Ou senão você tá deitado, a vida fica por cima E gruda no ventilador Aí ela fica rodando É Pô, mas o ventilador ou tem que ser muito baixo Ou o pau do cara tem que ser desse tamanho Bom, galera, o próximo desafio é do Roberto Efak Deve ser sueco, é sueco Engula uma colher de café, de pó de café Engulir uma colher é foda, né Agora uma colher com pó de café Engulir uma colher Tô louco Ai, ai Tá bom, tá bom pra mim, mano Tem água, tem água Olha ele jogando fora Tô com o lobisgócio, cara Vamos lá, então Olha as montanhas O do Chris é o que menos tem, mano Não, é o que menos tem É o que menos tem Tô louco Vai, 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 vai Um, dois, três E um Vai Vai Tá ficando bonito Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vomitei Nossa, mano, quase morri, na moral Você vomitou, mano Mano, eu falei, vou engolir essa porra Quando eu engolir, travou Eu tentei, tipo, tossir, tá ligado? De fora Então vamos para a próxima pergunta Renata Parma perguntou A gente entrou na Deep Web e pegou lá Fãs do Você Sabia e do Christian Figueiredo Aí foi lá, opa, tem esses aqui Estou assistindo aqueles vídeos do YouTube Alô, é Mariana? Oi, Mariana, tudo bom? Eu vou passar aqui para o Robson Um minutinho, por favor Oi, Mariana Oi, o que? Tudo bom? É o Robson Deixa eu te explicar, a gente está com uma campanha Contra o preconceito nas escolas Quantos anos você tem, Mariana? 15 Não sei se você sabe, mas hoje em dia tem muito preconceito Tem muito preconceito nas escolas Não só na escola, mas fora da escola também Aham E a gente está com uma escola só para gays, homossexuais e lésbicas E eu gostaria de saber se você não gostaria de estudar lá Eu já estudo em outra escola Mas você não gostaria de conhecer? No momento não Você é preconceituosa por isso? Não Então por que você não gostaria de conhecer a escola de gays, lésbicas, homossexuais e daoscozeiros? É porque eu tenho... eu não tenho tempo mesmo Ah, então está bom Não, não, valeu Valeu por participar do vídeo, Mari Domingo está no ar do canal dos Você Sabia Não, não acredita Tchau Tchau Tchau, gente, beijo Bom, vamos para o próximo desafio P perguntou Como seduzir o crush? Eu acho que o Christian, ele é o cara ideal para isso, que é um cara que cuida da área adolescente, né? Tá, vamos lá Primeiro, olhou, né? Você vai pra ele Você olha pra galera, pra você que está aí agora, olho no olho, mão no rosto, cariciou, pega na pele sedosa, olha assim Passa a mãozinha no rosto, mostra aquele mamilinho maroto por cima da boca Oh, vamos lá Uh Mano Mano Que foi isso? Que foi isso? Bom, galera Agora é a minha vez de seduzir vocês, né? Muito bem aqui Aí, seduzir O olhar encantador Aí, também Luchidinha assim Pegar aí o elemento chave Martelo Aí, chega no martelo Chega e faz assim, ó Vou fazer o quê? Ah, que delícia, cara Eu não sei, como é que eu vou seduzir uma pessoa? Vou lá Ele vai pra roça trabalhar Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Um vídeo diferente, um vídeo mais descontraído E um vídeo com o loucão, o Cris, né? O youtuber Valeu, moleque Valeu Né? Da geração Ah, vou dar o sprint Ai, caralho Print, print, muitos prints E é claro, mais um Quente Disse Isso pra vocês Que vocês tanto gostam Um quadro que a gente se diverte pra cacete a gravar O que você achou? Você gostou? Gostei, mano Foi divertido Foi divertido? Foi divertido Então o que galera tem que fazer? Galera tem que dar um joinha Tem que dar recorde de like Tem que se inscrever no canal deles Tem que seguir nas redes sociais deles Tem que seguir o Lucas no Snap Porque ele é viciado no Snap Twitter E no Twitter No Instagram No Instagram Tem que compartilhar esse vídeo pros seus amigos Verem quanto a gente é retardado E pra você que não conhece o Cris, né? Ele também tem um canal no YouTube Você clica na cara dele Ou então na descrição Vai tá o link do canal dele Vai lá, confere os vídeos dele Que tá bem louco Né? Literalmente Né? Bem louco Você é engraçadão, né, mano? Foi sem querer Eu juro que foi sem querer Bom, galera Isso é tudo, pessoal Valeu